Salve galera da Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez a gente tá começando o vídeo assim, vamos pra mais um vlog E tamo aqui na frente do meu Voyageira, Voyageira 85 E hoje a gente vai tá mostrando pra vocês galera, um escapamento esportivo do Voyage Hoje a gente vai ligar o Voyage só pra vocês escutarem aquele ronco do motor Nossa acelerada, como que é o ronco dele né galera Acho que tem muita gente curioso pra ver esse vídeo né Pra saber qual que é o ronco verdadeiro do meu Voyage Então eu vou mostrar pra vocês, vamos colocar a câmera lá atrás, fixar lá atrás E vamos mostrar pra vocês o ronco que tá essa nave mano Cê é louco, então vamos pro vídeo Primeiramente galera, vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal se você não for inscrito Porque isso aí fortalece muita gente E pra vocês acompanhar nossos vídeos aí, beleza galera? Então vamos pro vídeo e é isso aí mano Então vamos dar aquela partidinha de leve Vamos fixar a câmera lá atrás, perto do escapamento Só pra vocês verem o ronco desse carro velho Então vamos nessa Então galera, a gente vai tá ligando ele lá Vamos escutar o barulhão A câmera tá posicionada aqui numa posição daora Olha o tamanho do escapamento mano E vamos ligar o carro, só pra vocês verem como que tá o barulho Vamos lá E vamos lá Eu queria deixar também o escapamento só o cano Mas tá com um escapamento esportivo Então tá meio complicado né mano Mas vamos ver o que que dá aí Então é isso aí, vamos deixando o like Vamos compartilhar os vídeos, é nóis Se vocês quiserem algum assunto aí Vocês deixem um comentário que eu vou ver Se for da hora como o assunto Eu vou pegar e vou fazer o vídeo, demorou? Pra quem quer colocar, pra quem tem quadrado Voyage, golzinho quadrado também Pode colocar que o barulho é da hora Como vocês podem ver aí no vídeo E é isso aí galera, vamos que vamos Mais um vlogzinho aí mostrando alguma coisa do Voyage E é isso aí, espero que vocês curtam Vamos deixar o like, vamos se inscrever no canal Ativar o sininho e compartilhar pra geral Tamo junto galera Fui mal Tchau 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 Tchau